Boa noite, então, o meu nome é Bruno, a gente vai falar, e é isso. Sei que tu gosta de uma faça, de uma coroa Perde uma aposta, mas não perde seu gogó Fala um monte de bosta, pois julga-se o melhor Esconde do que gosta, pra não discutir o público Até a faça Escute com argumentos que não são de fato baseados em fatos reais E tenta desmoralizar seus oponentes ao falar Serem seus badaíns Quem tem fé vai ver, o inferno chega Quem não quer nem saber, quem será que vai ganhar Desceu e vai se embora O outro cara vai te pegar de pobeira Esse que vai se embora, esse que vai se embora Pois se volta, pois quem não vai entrar Que proposta, que não foi nem pai Ser esforçado, você é de trás Aqui só um lugar, de mentir jamais Som de boa emoção, de fato baseados em fotos reais Quanto é que o coração está, sou o porém de flamfala Ser esforçada, você é de trás A vida, eu cada vida do meu poder Cheio de bênçãos, mas nem falta Fala tanta rosa Sei que tu gosta de contá-lo, não dá Se assalva o mundo, mas um pouco do chico Genocida, carismático, finge empate e afavar Fiz o modo analítico, finge rebelde e aglom Até vão Esquite com argumentos que não são de fato baseados Falos reais, tentam pluralizar Suplentes ao falar Virem seus balais Quem quiser vai ver o capeta no poder Cheio de pessoas, mas em volta de você Fala, cantar, honra Gente, uma vida que você tem Fala, amor, a gente, uma vida que você tem Fala, cantar, honra Gente, uma vida que você tem Fala, cantar, honra Gente, uma vida que você tem Fala, cantar, honra Fala, cantar, honra Fala, cantar, honra Você não acredita que você tem